Eu sempre defendi que a música, ela cura. A música, ela é o elixir para que o plano espiritual aplica a cura. E isso eu descobri muito quando eu fui pela primeira vez na Irmã Sheila. Cheguei lá, tinha por volta de umas mil e quinhentas pessoas. Tava gente até na rua. Eu me assustei porque eu nunca tinha ido lá. E na segunda vez que eu fui, eu perguntei para o mentor. Você estava lá também. Para o mentor. Por que eu tinha que ficar lá cantando três, quatro horas? E cantando de tudo, tá? Porque acabava o repertório espírita e você ia emendando com algumas músicas espiritualistas. E ele me disse o seguinte. Quando você chega aqui, você olha para essas pessoas. aqui não tem religião. Aqui tem dor. E quando a dor chega, você quer cura. Você não quer religião. E ele disse, cada uma aqui entra para seu mundo individual, seu mundo particular. E o que que faz? Começa a ter muitos pensamentos atrapalhando o trabalho espiritual. Não que a espiritualidade não consiga fazer, mas demora um pouco mais. Quando você põe a harmonização musical, aí todos ficam em um pensamento de harmonia e a espiritualidade trabalha com mais benesse. É exatamente isso. Todo mundo chega com uma preocupação diferente. A maioria da pessoa que vai procurar um trabalho de cura está com a dor. Então, ela se concentra na dor dela. E, na realidade, ela tem que se desconcentrar daquilo, se concentrar em outra coisa para todo o campo vibratório dela, todos os chakras que a gente chama, que são os nossos centros de força do corpo, eles se abrirem e, quando o chakra se abre, sem você se preocupar com aquilo, você abre para um tratamento que está chegando ali. Então, quando a gente está no trabalho de cura, no salão já está tendo esse tratamento. Então, é como o Edson fala, muitas vezes a cirurgia já está acontecendo no salão. Lá dentro, quando ela vai lá para a cabine, que está de frente com o médio, é só um complemento, porque a cirurgia já foi feita antes. Então, a música faz isso. Você pode ver que todos os trabalhos de cura têm música. Sem música, não dá para fazer. Então, você vê que quem toma a atitude de chamar as pessoas para ir cantar no Irmã Xelha é o Edson. Ele sempre seleciona. Se a pessoa não for muito boa, ele não chama mais. Se não for muito boa, não é o sentido de ser um fora de série. Mas se não conseguir transmitir uma mensagem, ele não chama mais, porque ele sabe a importância da música para um trabalho de cura espiritual. E não é só cura, não. Você pega os livros do André Luiz com Chico Xavier também, ele fala da importância da música na hora de qualquer tipo de tratamento. a importância da música. Vamos cantar uma música. Rui, você vai levantar um pouquinho? É. Estava querendo levantar um pouco, não? Você? Por quê? Está querendo sair um pouquinho daí, não? Você, não, né? Não. Não está. Canta uma música, depois a gente vai para o momento de gavale. Bom, essa canção, ele chama, o título é Quem Ele É. Porque por mais que nós achamos que conhecemos o Chico Xavier, eu acho que nós não conhecemos o Chico Xavier. Tem simplicidade no olhar Tem verdade no falar E carisma até quando rir Como é benéfico lhe escutar Aprender olhando você Que não dá vontade de sair Por você tenho admiração Não cheguei beijar a sua mão Tenho até inveja De quem isso fez Você é o maior exemplo em nós Só em te falar embargo a voz Gratidão ao vosso exemplo de amor Quem Ele É O imenso Chico Xavier Que diz Cercisco Quem Ele É O eterno Chico Xavier Que diz Cercisco De Deus Por você tenho admiração Não cheguei beijar a sua mão Tenho até inveja De quem isso fez Você é o maior exemplo em nós Só em te falar embargo a voz Gratidão ao vosso exemplo de amor Quem Ele É O eterno Chico Xavier Que diz Cercisco Quem Ele É O imenso Chico Xavier Que diz Cercisco Quem Ele É O eterno Chico Xavier Que diz Cercisco Quando eu toco no seu manto A lhe pedir para cobrir O coração de minha mãe O coração de minha mãe O coração de minha mãe Tudo bem